Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre golpe. Banco original. Joy! Chegou a minha vez, todo mundo tem golpe, né? Eu também. E eu quero mostrar pra vocês, eu gravei uma conversa com golpista, com bandido, né? E eu quero ver que vocês assistam esse vídeo e vocês vejam a onda que eu dei pra esse bandido, né? E ele mexeu com a pessoa errada. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Ei gente, dê um paradinho no vídeo aqui pra vocês darem aquele like no vídeo aqui. Não se esqueça, dando like no vídeo vai ajudar muito o canal a crescer e eu poder ajudar vocês também, né? Com a nossa comunidade de cartões de crédito, assuntos como esse e outros mais aqui no canal. Dê um like, se inscreva no canal, ative o sininho, coloque aí pra receber as nossas informações, nossos vídeos diários aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Gente, a gente tem que rir pra não chorar, né? Eu estava respondendo os inscritos, são mais, essa semana tá bombando os e-mails, eu não sei porque o pessoal tá aí em casa, eu acho que tá falando Ah, deixa eu mandar um e-mail pro Leandro, e aí manda e-mail e eu tenho que responder vocês, né? Eu tava trabalhando no escritório respondendo os inscritos do canal e também o pessoal do YouTube, né? Que são as duas plataformas que eu atendo, é o YouTube e por e-mail. Lembrando que por e-mail eu só respondo assuntos que não dá pra responder por e-mail, no caso, no YouTube, porque se o assunto dá pra responder no YouTube, eu só respondo no YouTube. E-mail é somente, em último caso, assuntos que não dá pra responder, literalmente, no YouTube, tá? Embaixo dos vídeos. Então só me manda e-mail quando é alguma coisa importante, que você não quer se expor ou coisa parecida, tá certo? Pois bem, eu tava sentado respondendo vocês, e acontece que a ligação toca lá em Ribeirão Preto, da minha irmã, querendo o telefone de Leandro. Meu irmão falou, não vou passar. E aí eles ligam pra Drica, do canal Magrafit, né? Querendo falar comigo. E a Drica falou também, não vou passar. Pois bem, não sabemos como eles descobriram o telefone da minha irmã, da Drica, né? E quando foi agora, às 16 horas da tarde, de quinta-feira, né? Me ligaram. Me ligaram dia 9 de abril de 2020, às 16 horas. Me ligaram perguntando se eu era o Leandro Vieira. Falei que sim. Ele falou, sou do banco original, este é o número que vocês estão vendo, da onde veio a ligação, porém, eu recebi mais de 100 ligações do celular também, tá? Veio o número de celular também. E eu bloqueava todos, né? Pois bem, tivemos um vídeo na quarta-feira informando sobre o banco original. Então eu mostrei todos os cartões do banco original, esses que vocês estão vendo aqui na tela do vídeo, aqui na mesa também. E aí, quando foi hoje, começou a tentativa de golpe pra cima de mim, referente aos cartões do banco original. Como começou? Eu gravei só uma parte da conversa, porque a outra parte eu, sem querer, mostrei os dados, né? No vídeo. Então eu preferia apagar o vídeo, só peguei essa parte que vai servir pra vocês entenderem a situação. No entanto, eles me ligaram, perguntaram se eu era o Leandro Vieira, ele começa com uma conversa muito mansa, pra tentar pegar e pescar você, ele perguntou se eu tinha recebido o cartão gold, depois ele perguntou se eu tinha recebido meu cartão black, se eu queria ficar com os dois cartões. Como eu sei que é impossível, no banco original, você ter dois cartões da mesma modalidade, ou seja, um gold e um black com dois limites diferenciados, eu já vi que era golpe, né? Literalmente era golpe. E eu fui dando onda, fui dando onda, porque a princípio, os 10 segundos, ele falou lá, tudo bom? Eu sou da segurança do banco original e, por sinal, o banco original me liga toda vez que eu uso o cartão, então eu acreditei que fosse verdade, né? Porque a voz é muito parecida, né? A princípio, os 10 segundos foi muito perfeito. Depois teve os erros portugueses e coisa parecida. Prátino, né? Não sabe nem falar o plátino, falou o prátino, mas tudo bem. E aí, eu dei a onda, dei a corda, ele foi se forçando com a própria corda, né? Logicamente. E aí, ele falou do gold, falou a numeração do cartão gold que não era verdade, falou outro número de cartão gold que não é verdade. Aí, eu falei, não, esse cartão gold eu não tenho, meu final do cartão gold é outro. E eu, jogando mentira. Então, ele falava um número e eu falava outro número, né? E o número que ele falava não batia com o que eu tinha, tá? E aí, ele perguntou se eu tinha o black, qual era o limite do meu cartão black, que eu falei 20 mil reais e ele falou, o senhor gostaria que eu aumentasse o limite? Porque ele falando isso, pra vocês, no caso, e pra mim, vai, nossa, lógico que eu quero. Você imagina a central de risco te ligar e te oferecer um limite maior no cartão? E quanto é o limite que o senhor gostaria? Eu falei, pode pôr 50 mil. Ok, vamos colocar 50 mil pro senhor. Tá dando divergência, duplicidade de dois cartões. Bora bolas. No início, ele falou que eu poderia ficar com dois cartões. No início, ele falou que eu poderia ter o cartão gold, o platinum e o black. Agora, pra desbloquear, tá dando divergência, tá dando conflito de cartões. Olha bem. Então, isso, vocês têm que estar muito esperto na hora que alguém ligar pra vocês, tá? Quando você perceber que é golpe, começa a dar corda e deixa ele andar, se você quiser. Se você ver que vai dar golpe, bloqueia rapidamente, tá? Mas eu deixei fazer essa onda pra vocês verem o vídeo agora, tá? E aí, ele foi, eu passava o número errado, ele digitava o cartão no computador lá, que ele tava fazendo compra, logicamente, pra usar o cartão. Ele ia pedir CPF, ele ia pedir meus dados, eu ia falando, né? E tudo errado. E ele ia digitando, nada batia. Aí, ele viu que o black não foi. Vamos, então, pelo platinum. O platinum tem 40 mil no platinum. Tem 40 mil no platinum, mas podemos, se você puder, apoiar 80 mil reais. Ele é uma risadinha falsa. Vamos pelo platinum. Qual é o número do platinum? E ele achou que ele tinha me empregado. Porque quando eu falei que eu queria 80 mil, ele deu uma risadinha falsa, vocês vão ver no vídeo agora. E ele falou, então passa o número do platinum, já? Solto, está solto já. Eu deixei ele solto, leve, né? Então, me passa o número do platinum. Agora me passa o número da validade. Agora me passa o código de segurança. Então, o número que tá atrás do cartão, não é o código de segurança. Então, eu passava as informações tudo errado pra ele. Ele via que não ia. Aí, ele pediu um minutinho. Só um segundinho, que a ligação vai ficar muda, mas eu estou aqui ouvindo. Nesse momento, eu peço pra que gravem e rastreiem eles, né? Rastreia ele pra mim e eu desligo o telefone. E aí, ele não liga mais, tá? Porque ele percebeu que eu não sou essas pessoas que ele vai dar golpe. Vamos ver, então, o vídeo que eu gravei pra vocês acompanharem comigo. Eu tenho o gold, tenho o plátino deles e agora o black. Certo. Se eu tenho o plátino também, né? Oi? Tenho o plátino. O plátino tem. Tenho o plátino também. Limite é 40 mil reais. Plátino é 40 mil? Isso. Deixa eu ver aqui. Se você quiser aumentar pra 80, eu te passo o número. Deixa eu ver aqui. Qual seria o número do plátino, por favor? Espera aí, vou pegar ele pra você. 5549. Sim. 2732. Sim. 3644. 6666. Validade. 0527. Três números de trás, por favor. É 030, tá apagado. 039. 039, né? Isso. Isso. É do banco original que tá me ligando. O outro cartão que eu te informei que o senhor recebeu o black, o final é 5275, ou não, é 5275, 0014, 1312, 2066? Exatamente. Esse é o que o senhor desbloqueou. Repete pra mim, por favor, pra ver se eu notei alguma coisa errada. Esse daí tá bloqueado pela central ainda. Ah, o senhor não desbloqueou ainda. Ainda não. Ah, tá. Porque chegou ontem e eu tava com o gold e o plátino. Ah, entendi. Por isso que deu erro pra mim. Deixa eu fazer pelo plátino primeiro. Tá. Volta não, moleque. A ligação vai ficar muda, mas eu tô em linha, tá? Tá bom. O... O DVD é 474.004.008.00. Pesquisa. Este foi o vídeo que vocês viram que eles tentaram me dar um golpe, tá? Foi justamente na quarta-feira eu fiz um vídeo do Banco Original. Esse vídeo que vocês estão vendo, uma live exclusiva do Banco Original. Todos os benefícios dos quatro cartões do Banco Original, da conta corrente do Banco Original. E hoje, no dia 9 de abril, eu estou gravando pra vocês esse vídeo referente ao golpe, tentativa de golpe, tentaram dar em mim referente ao cartão do original. O que eu quero dizer pra vocês é o seguinte. Esses cartões que estão aqui na mesa, não tem lógica eu ter esses cartões ativos, né? Ou seja, todos esses cartões estão inativos, né? Os que eu uso, logicamente, que não estão na mesa. Então, as pessoas que olham aqui, esses bandidos, logicamente, ficam todo... Ah, que... Achando que vai... Então, eu deixo bloqueado. Mas, é isso que vocês estão vendo que está acontecendo. Muitas das pessoas estão levando o golpe desta forma. E eu quero conscientizar vocês. Não passem documento por telefone. Não passem número de cartão por telefone. Não confirme, tá? Não confirme o código de segurança do cartão. E eu vou mostrar pra vocês esse código, ó. Eu deixo tudo tampado, tá vendo? Todos os números estão tampados. O código de segurança está aqui. Não passem, tá? Número de segurança. Não passe em telefone. Não passe em nada para as pessoas que ligarem pra você. Ah, eu sou do Santander. Eu sou do Blanco Original. Eu sou do Itaú. Não confirme nada. Se você não perdeu o cartão, se você não está usando o cartão, você não confirme nada. E dou mais uma dica pra vocês. Mantenha bloqueado, se o aplicativo assim permitir, os cartões de vocês. Não deixem, não deixem o cartão que vocês não usam, né? Não usa aí durante o dia, bloqueado ele com o código de segurança. Deixe ele bloqueado, temporário. Você vai usar, desbloqueia. Parou, acabou de usar? Bloqueia de novo. Todos os meus cartões que eu uso, eu deixo bloqueado. Eu vou comprar, desbloqueio. Tem trabalho? Tem trabalho. Mas, ou você faz isso, ou vocês caem nessas armadilhas que estão rodando na internet aí. Tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Priscila Aguiar, um grande abraço. Leonardo Luiz de Oliveira, um abraço para Macaparana, no Pernambuco. Um grande abraço. Vou repetir. Macaparana, Pernambuco. Leonardo Luiz de Oliveira. Shirley, minha querida, de Oliveira também. Seu parente. Seu parente, hein, Shirley? Shirley de Oliveira. E Leonardo Luiz Oliveira. Ah, também o Alex de Oliveira. Então, tudo parente de Oliveira, né? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho